fala galera da pescaria do roseno tudo bem com vocês no vídeo de hoje vamos aprender a fazer combustível sólido é combustível sólido nosso material vai ser vela, algodão e esse aqui vai ser nosso novo fogão escolhi ele que ele tem uma base boa cabe uma panela em cima e vou aproveitar pra derreter a vela nele o procedimento vai ser derreter a vela aqui na panela quando já tiver derretido a gente vai pegar os algodão já fez aqui um estufinho deixa aqui a pontinha que essa pontinha é onde vai ser acesa aí com a vela já derretida famosa parafina aí vamos colocar os algodão dentro pra ele se encharcar e deixar enxugar para endurecer o procedimento vai ser esse então vamos lá derreter a vela fica aí já já a gente volta estamos de volta a vela aqui ó já derretida passo agora passo agora colocar os algodão pra se encharcar deixando sempre estufinho pra fora derretei a vela sempre fogo baixo porque não pode ferver e agora é só esperar o algodão chupar a vela se encharcar tem cuidado pra não queimar os dedos pronto como a gente pode ver ele já sugou a vela todinha próximo passo agora esperar enxugar uns 30 minutos vamos esperar eles vão enxugar já ficar duro pra gente fazer o teste certo é isso aí quem estiver gostando do vídeo já dá aquele like se inscreve aí no nosso canal pescaria dos roseno compartilha aí com a galera essa dica se inscreve no nosso canal aí pra acompanhar as nossas pescarias e vai vir mais dicas por aí certo então deixa esse joinha se inscreve aí no nosso canal já 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 eu volto com o resultado pra ver se deu certo valeu já já a gente volta aí galera já enxugou aqui olha como já tá duro os quatro bem durinho ficou aqui o tufo pra tocar fogo vamos fazer o teste ver se toca fogo legal já 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 eu volto com ele aceso olha aí galera isso aqui pra acender churrasqueira fogo a lenho fogo no carvão só o filé vai pegando na na parafina ele vai melhorando o fogo olha o fogaréu aí galera iiii deu certo até pra botar a panela em cima e cozinhar aquele velho pirão fogãozinho aqui pro pirão do roseno até pra usar como lamparina ó como queima bem isso aí galera quem gostou aí da dica deixa aquele like se inscreve aí no canal e acompanha a gente aí pras pescarias pro pirão mais dica aí de de tutorial aqui três tufinhos dá pra acender o fogo dá pra fritar um peixe fazer aquele pirão pra botar a panela em cima dá pra fazer o pirão o fogo é grande isso aí galera valeu até a próxima se inscreve aí no canal acompanha a gente se inscreve aí no canal e aí Obrigado.